A Pai Noel, velho batuta, rejeito os miseráveis Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista Presentei dos ricos, cospe nos pobres Presentei dos ricos, cospe nos pobres Pobres, pobres Nós vamos sequestrá-lo e vamos matá-lo Por quê? Aqui não existe Natal Aqui não existe Natal Aqui não existe Natal Por quê? Por quê? Aqui não existe Natal Aqui não existe Natal Aqui não existe Natal